Aqui a gente estava falando da previsão do tempo, do tempo, do sol, eu vi que vai fazer sol lá no Ceará. Nessa época, os bons ventos do Ceará convidam para a prática de esportes no mar, né? E um dos locais mais procurados é uma praiazinha a 120 quilômetros de Fortaleza. Lagos e uma floresta de carnaúbas, planta da qual se aproveita quase tudo. A folha para o artesanato, a cera para cosméticos. A paisagem acompanha os visitantes ao longo do caminho do litoral oeste do Ceará. Nosso destino é uma praia quase desconhecida. Aos poucos, ela surge em meio ao deserto de Dunas. Estamos em Guajiru, esta frutinha doce que dá nome a um pedacinho de litoral. Quem visita o vilarejo aproveita para caminhar tranquilamente. Na faixa de praia, veículos são proibidos. E que tal curtir as piscinas naturais sempre bem quentinhas? A praia do Guajiru também tem sido cada vez mais procurada por quem busca emoção sobre as ondas do mar. Por isso, as velas do kitesurf hoje já fazem parte dessa paisagem. Pra quem quer aprender o esporte, as escolinhas cobram 70 reais pela hora da aula. Na hora da fome, restaurantes e pousadas oferecem pratos com um toque da gastronomia internacional. Marcas da presença dos europeus por aqui. A chefe apresenta essa irresistível lagosta. É um lagosta belomunier. Belomunier vem de francês, mas a lagosta é tradicional de Guajiru. Nosso prato da região. Durante essa época ele é muito conhecido aqui pra nós. E ele leva abacaxi picado, sal temperado, camarão, cebola picada, uma manteiga que a gente tem aqui especial, e alcaparra e a lagosta. As pousadas oferecem suítes com vista para o mar. Depois de tantos momentos relaxantes, ainda tem o pôr do sol sobre as dunas de Guajiru. A pé, sem pressa, ou sobre quatro pequenas rodas. Levantar de experimentar aquela lagosta de Guajiru, né? A receita tá lá na nossa página na internet, se você quiser aprender a fazer. E lá também tem o destino da próxima semana que você pode escolher. Abrólios, na Bahia. Ou a região dos Três Lagos, no Cerrado de Goiás.